Música É tarefa e missão da igreja Boa nova no amor proclamar O diálogo com a cultura Para a vida florir fecundar Tu que enrede-se vai construir E a pessoa humana formar Sendo o seio do conhecimento Ultrapassa barreiras fronteiras Se destaca o ensinamento Oriundo da fé verdadeira E as paz nessas são solidários Para o reino deção que é certeira E quem sabe a sua alegoria É aquele que ensina com amor Sua vida e tua palma estrela É para nós o caminho que vou Que vitória é atitude sublime Que prepara a vida futura Contendendo o presente pensamos Ensinar é proposta segura Para enfim destacar-se a atitude Os que em Cristo são nova criatura E confio em níveis fraternos Trazem nós o sentimento discreto Na harmonia com seres viventes Que no agir no equilíbrio completo Nós obrigamos também a aprender Educar para o amor e o afeto E quem sabe a sua alegria É aquele que ensina com amor Tua vida e tua palma estrela É para nós o caminho que vou O caminho nos quer convertidos Mergulhar no mistério profundo Para que em sua paz voa busquemos Com paixão no cuidado com o mundo Conformados em Cristo seremos Aprendizes do dom tão fecundo Viva plena mudança atingir Relações tão humanas libertas Novos rumos em rede seremos Ser ações solidárias e abertas Na esperança de rosto surgirem Assumindo missões tão complexas E de só a nossa memoria É aquele que ensina com amor Tua vida e tua palma estrela É para nós o caminho que vou E nos casa como o que sonhamos Onde habitam cuidado e respeito Educar é o verbo preciso A cumprir neste chão grandes feitos Para o mundo poder imitar Quem na vida é o mestre perfeito Pedagogicamente é preciso Escutar, acreditar, compreender Para que aprendamos com Cristo O caminho da cruz recorrer E na escola da sua existência O evangelho seguirem viveu E quem fala com sabedoria É aquele que ensina com amor Tua vida e tua palma estrela Pedra irá Tus caminhos que couper É pra nós o caminho que você Os caminhos que você